Olá, pessoal! Tudo bem? O meu nome é Larissa e essa é a nossa terceira aula do curso de classe de palavras. Nela, nós vamos falar sobre os adjetivos. Vamos lá? Bom, o que é o adjetivo? Adjetivo é a palavra variável que atribui uma especificação ao substantivo, caracterizando ele. Essa especificação pode referir-se a uma qualidade, um estado, aparência ou ao modo de ser dos referentes dos substantivos. Exemplos. Difícil, belo, complicado, feroz, esperto. Na relação que se estabelece entre um substantivo e um adjetivo, o adjetivo é o elemento determinante e o substantivo é o elemento determinado. O adjetivo, quando empregado junto a um substantivo, amplia, limita ou precisa o seu sentido. Por exemplo, político corrupto, que é uma qualidade, homens gordos, que é um estado, céu escuro, que é aparência, criança mimado, que é o modo de ser. Então, o adjetivo, ele é a qualidade, mas nem sempre significa que a qualidade é boa. A qualidade também pode ser ruim. Bom, a locução adjetiva. As locuções adjetivas são conjuntos de palavras, geralmente preposições mais substantivo ou preposições mais adverbios, com valor e função de adjetivo. Adjetivo, que é um indivíduo sem caráter, homem de negócio, fantasias de papel, navio a vapor. Existem adjetivos correspondentes a muitas dessas locuções adjetivas. Alguns, como tem aqui no exemplo abaixo, são formas eruditas, que é um uso praticamente restrito a textos literários. Por exemplo, de abdômen, abdominal, de águia, aquilino, de asno, asinino, de chuva, pluvial, de cabeça, capital, de dinheiro, pecuniário, de fera, ferino, de gelo, nocial, e entre outros. Bom, quanto à formação, nós temos os adjetivos primitivos, derivados, simples e compostos. Os adjetivos, assim como os substantivos, também podem ser classificados com relação à sua estrutura e formação. Bom, os primitivos são os radicais que por si mesmos designam qualidades, são muito poucos os adjetivos primitivos na língua, e dentre eles estão os nomes de cores e alguns outros. Por exemplo, branco, preto, azul, amarelo, vermelho, curto, grande, pequeno, brando, claro, escuro, liso, livre, triste, feliz. E quanto aos adjetivos derivados, são aqueles formados a partir de outros radicais, infeliz, amarelado, esbranquiçado, entristecido, enraivecido, apavorado, amedrontado, desconfortável, imóvel. Então, vocês perceberam, os primitivos, por exemplo, o amarelo, ele também dá origem a um derivado, por exemplo, aqui, amarelado, entendeu? Primitivo e derivado. Os adjetivos simples são os que apresentam um único radical. Os adjetivos primitivos e derivados também podem ser tomados como exemplos de adjetivos simples. Os adjetivos compostos são aqueles formados por margem radical, por exemplo, azul marinho, vermelho-sangue, amarelo-ouro, médico-hospitalar, socioeconômico, luso-brasileiro, entre outros exemplos. Quanto aos adjetivos patros, os adjetivos patros são os adjetivos derivados de substantivos que se referem a países, estados, províncias, regiões, cidades, aldeias, vilas e povoados. Para facilitar, aqui, a apresentação dos adjetivos patros, eles estão separadinhos aí em relação ao Brasil, a Portugal e a demais países de língua portuguesa, as Américas e aos demais países e continentes. Então, vamos lá, referente ao Brasil. Acre, acreano, quem nasce no Rio de Janeiro, é carioca, quem nasce no Espírito Santo, é capixado, quem nasce no Rio Grande do Norte, é potiguar. E nós temos aí outros adjetivos para designar quem nasce em cada estado brasileiro. Quanto a quem nasce em Portugal e demais países de língua portuguesa. Então, em Açores, açoriano, Coimbra, Coimbra, Lisboa, é o lisboeta. Em relação às Américas, nós temos Buenos Aires, buenairense ou portenho. Em El Salvador, salvadoreña, na Guatemala, guatemalteco. E em relação aos demais países e continentes. Então, temos, por exemplo, Afeganistão, é afegão. No Bangladesh, Bengali, na Croácia, é croata. Aqui nasce em Madrid, é madrileno. Na Mongólia, é mongol e etc. Bom, quanto às flexões. Assim como nos substantivos, os adjetivos também apresentam flexões de gênero, número e prao. Quanto à flexão de gênero, eles podem assumir o gênero dos substantivos que modificam. Os adjetivos quanto ao gênero podem ser biformes ou uniformes. Como essa própria designação indica, são biformes. Os adjetivos que podem apresentar-se sobre duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. E as formas do feminino são marcadas pelo acréscimo ao radical do sufixo a, que indica na língua a noção de feminino, como a gente já falou na aula do substantivo. Por exemplo, o escritor inglês, a escritora inglesa, o submarino amarelo, a canoa amarela. E são uniformes os adjetivos que têm uma mesma forma tanto no masculino como no feminino. Ou seja, não admitem uma flexão morfológica. O seu gênero será determinado pelo gênero intrínseco ao substantivo que modificam. O exercício não existe, não existe a exercício, só existe o exercício, e ele pode ser fácil ou difícil. A prova não existe a prova, é só a prova, e ela vai ser fácil ou difícil. Um caso espetacular, uma história espetacular. Quanto à flexão de número. Bom, os adjetivos, eles concordam em número com o substantivo que modifica. Assumindo a forma singular ou plural do tal substantivo. Por exemplo, história feliz, histórias felizes. Não tem como você falar história felizes. Não faz sentido assim, né? Homem cortês, homens corteses, pessoa cordial, pessoas cordiais. Apesar de você ter a impressão que cortês é um plural, cortês não é um plural. Cortês, mesmo tendo S, é um singular. O plural de cortês é corteses. Bom, a flexão de plural dos adjetivos simples segue as mesmas regras que já estudamos em relação aos substantivos. Com relação aos adjetivos compostos por dois adjetivos, somente o segundo sofre a flexão de número. Por exemplo, clínica, médico, dentário. Clínicas, médico, dentárias. Acordo, uso, brasileiro. Acordos, uso, brasileiros. Com exceção, é das palavras azul marinho e azul celeste, que são invariáveis. Por exemplo, automóvel azul marinho, automóveis azul marinho e surdo mudo, cujos dois radicais vão para o plural. O rapaz surdo mudo, os rapazes surdos mudos. E são invariáveis quanto ao número, os adjetivos referentes a nomes de cores, cujo segundo radical é um substantivo. Por exemplo, farda, verde, oliva. Fardas, verde, oliva. Tinta, amarelo, canário. Tintas, amarelo, canário. Quanto à flexão de grau. Diz-se que há várias, que há variação de grau nos adjetivos quando se quer comparar ou intensificar as características que eles atribuem aos substantivos. No primeiro caso, tem-se o grau comparativo e no segundo o grau superativo. Quanto ao grau comparativo, como o nome indica, confronta-se a maneira como determina a qualidade ou estado, manifesta-se em mais de um ser, ou a maneira como duas ou mais qualidades ou estados manifestam-se em um mesmo ser. O grau comparativo pode ser de inferioridade, de igualdade e de superioridade. De inferioridade, por exemplo, meu candidato é menos desonesto que o seu, ou do que o seu. De igualdade, este candidato é tão desonesto quanto os demais candidatos do seu partido. E superioridade, seu candidato é mais desonesto do que o meu. E a forma sintética? Existem alguns adjetivos que têm uma forma sintética para a expressão do grau comparativo de superioridade. São eles bom, mau, grande, pequeno, que apresentam as formas melhor, pior, maior e menor, respectivamente. Por exemplo, meu computador é melhor que o seu. Este despertador importado é pior que o fabricado no Brasil. E a forma analítica? No contexto das formas analíticas, para expressar o grau comparativo desses quatro adjetivos, isso ocorre nos casos em que se compara... O que se compara são duas qualidades de mesmo ser. Por exemplo, este carro é mais grande do que confortável. Este seu amigo é mais bom do que tolerante. Eles são mais maus do que desonestos. Essas cadeiras parecem mais pequenas do que estreitas. Quanto ao grau superlativo, pode ser relativo ou absoluto? O grau superlativo intensifica-se de uma determinada qualidade ou estado em termos relativos ou absolutos quanto ao relativo. Denota que determinado ser, com relação a todos os demais seres de um conjunto que apresentam uma certa qualidade, destacam-se por apresentá-la em grau maior ou menor. É sempre expresso de forma analítica pelo uso de advérbios e pode ser de superioridade ou de inferioridade. Por exemplo, este é o mais interessante dos livros que liem. Ele é o menos egoísta de todos. E quanto ao grau absoluto? Ele denota que determinado ser apresenta determinada qualidade em um alto grau. Expressa a ideia de excesso e pode assumir de uma forma sintética ou analítica. Será sintético, se formado pelo acréscimo ao radical do adjetivo de determinados sufixos, como íssimo ou íssima, ílimo ou ílima, iérrimo ou érima. Por exemplo, este é um piloto velocíssimo. Isso será analítico se a variação de grau é feita através do uso de advérbios, como, por exemplo, este é um piloto muito veloz. Muitas vezes, ao receber um dos três sufixos formadores dessa forma de suprilativo, o radical do adjetivo sofre uma mudança, reassumindo uma forma próxima ao radical latino. Essas são formas eruditas. Alguns exemplos aqui abaixo. E são irregulares, tá? Agradável, agradabilíssimo. Cruel, crudelíssimo. Livre, libérrimo. Magro, macérrimo. Pobre, paupérrimo. Bom, gente, essa é a aula de hoje. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os pronomes. Até a próxima! Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, reassistam a aula e usem um papel, um caderno, separem um bloquinho, alguma coisa, para vocês irem anotando, que a aula está bem esquematizada e vocês podem aproveitar e copiar os slides. Tá bom? Até a próxima e tchau! 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 Tchau!